Olá, amigas e amigos do UOL, Brasil com o Zeca está de volta. Sejam todos muito bem-vindos. Por aqui a gente segue viagem pelos sabores e aromas do Brasil e sempre com comida boa e muita conversa com convidados especialíssimos. Antes, aquele recadinho para quem nos assiste. Acompanhe este e mais programas de Nossa no YouTube, Facebook e, claro, aqui também no canal UOL. E segue a gente lá no Instagram também, arroba Nossa Underline UOL. A parada de hoje é o estado caçula do Brasil, que surpreende com seus sabores tocantins. Aliás, estou com saudade de tocantins. Para mostrar as delícias de tocantins, a chefe convidada da vez é a super talentosa Ruth Almeida, que sabe como ninguém colocar no prato a identidade dessa região. E a receita, claro, de peixe, pintado, assado na folha de bananeira, que leva um nome meio inusitado, pai e mãe. Eu tinha esse sonho de ser cozinheira, mas muitas coisas limitavam. Eu falo que aos olhos humanos, aonde eu estou hoje, era impossível que não fosse muito sonho, muita coragem, muita persistência. E é claro que nosso consultor etílico, Leandro Santos, também aparece por aqui preparando um delicioso e também singular. Estou aqui, já estou com uma receita sensacional, a gente vai usar caju. E para bater um papo comigo, eu convidei um duo musical, Nascido do Tocantins, cuja história já virou até filme e o Brasil todo ama. Ana Vitória. Foi tão rápido, Zeca, que aconteceu também, assim, seis meses depois que eu estava aqui, a gente começou a trabalhar e no ano seguinte a gente gravou o nosso primeiro disco, no outro ano a gente já estava em turnê. Olha, a gente já viajou por inúmeros lugares nesse Brasil incrível, trazendo uma bagagem, sabores e conversas de todos os cantos do país. Mas a gente não tinha ainda passado por esse lugar que eu gosto tanto, estou até com saudade e agora a parada é no mais novo estado brasileiro, Tocantins. Para me acompanhar aqui, eu queria saber como é que é a culinária de lá. Então eu convidei uma chefe super talentosa, que é a Ruth Almeida. Ruth, tudo bom, querida? Tudo bem, Zeca. Que bom estar aqui com você. Não, eu que fiquei feliz aqui justamente porque a gente vai fazer uma receita. A Ruth me contou que ninguém até hoje fez essa receita que não fosse ela. É a primeira vez que você está passando para outra pessoa essa receita? É, é a primeira vez e eu vi o carinho que a sua equipe teve de cada detalhe dos ingredientes. Isso me encantou. Olha, mas não tenha dúvida que a equipe toda aqui do nosso, a gente quer arrasar para fazer o melhor e para fazer parecido com a receita que você faz. Mas vamos explicar um pouquinho. Essa receita é bem especial, tem a ver com peixe, é claro, porque se tem uma coisa que é maravilhosa em Tocantins, é o peixe. Cada peixe de rio maravilhoso, não é, Ruth? Isso. E eu trabalho mais com os peixes de rio. Essa receita da Ruth tem um nome um pouco curioso, chama Pai e Mãe. É isso mesmo? Por que é esse nome? Meu pai, ele era pescador. Além dele trabalhar na roça, ele pescava para manter a família, vendia peixe. E minha mãe era quebra dele de coco babassu. Então, ela é do Maranhão. Olha. E criou novos filhos, quebrando coco, meu pai plantando na roça, pescando. Então, nada mais justo do que meu pai e minha mãe conseguir dentro da cozinha. Você aí trabalha com óleo de coco de babassu, é isso? Eu trabalho tanto com óleo, porque eu também fui quebradeira de coco babassu logo ao... Ah, você também foi quebradeira. Fui. Então, eu sempre carrego essa história dessas mulheres que sustentam sua família através do coco babassu, que é um extrativismo muito difícil de se fazer, né? Que é quebrar esse fogo, tirar essa caçanha. E muitas vezes, 100% dessas famílias, a subsistência dela é do babassu. Cara, Ruth, que prazer ver a sua alegria falando dessa cultura de comida que vocês têm aí, dessas lembranças suas. Eu espero... A minha responsabilidade só aumenta de fazer exatamente o que você sugerir. Então, eu tenho todos os ingredientes aqui já separados, mas antes aqui, você sabe que toda vez aqui no Brasil com Zeca, eu encomendo um drink pra acompanhar o prato que o chefe faz pra gente. Então, nosso especialista aqui nos drinks é o Leandro, Leandro Santos. E eu vou só mandar um recado de voz pra ele, pra ele já ir bolando uma coisa lá, ó. Salve, Leandrão! Seguinte, destino de hoje, Tocantins. Tô aqui com a Ruth Almeida. Ela vai me ensinar a fazer um peixe pitado, assado em folha de bananeira. Olha que sofisticado. Olha a sua responsabilidade. A minha aqui, você não tem nem ideia. Então, vamos lá. Tua vez. Que drink você acha que vai bem com esse prato? Manda aí tua sugestão. Tô aguardando. Tá? Vamos lá. Isso, aí foi. E vamos começar a preparar aqui. Enquanto a gente cozinha, a nota é a receita. Primeiro, tempere o peixe com sal e limão. Depois, refogue a cebola com os pimentões e o tomate e bata no liquidificador. Volte o caldo para a panela, misture o leite de coco, o óleo de babassu, caso você tenha aí, o colorau e, finalmente, o peixe. Que eu saiba aqui da sua história, você não passou de quebrar coco direto para a cozinha. Você já foi doméstica, se não me engano, lavadeira. Você já foi merendeira. Você já fez um pouco de tudo até chegar nas panelas? Isso, Zeca. Quando eu era criança, eu sempre falo que o meu sonho era ser jornalista. Olha, que honra. E daria uma boa jornalista, porque eu já vi que você é observadora. Eu queria muito isso adentro da televisão. E eu achava aquilo muito mágico do repórter, do jornalismo. Não tive a chance, né? Porque me casei muito cedo e aí tinha outras coisas para fazer. Fui morar na roça, não estudei, não me formei. Mas o meu sonho sempre foi entrar para a televisão. Mas aí, mas acabou fazendo, por causa de trabalho e tudo, você acabou fazendo outras coisas até chegar na cozinha mesmo, né? É verdade, você foi merendeira de escola mesmo? Isso, já fui merendeira. Eu tinha esse sonho de ser cozinheira, mas muitas coisas limitavam. Eu falo que aos olhos humanos, aonde eu estou hoje, era impossível que não fosse muito sonho, muita coragem, muita persistência. Bom, mas você, pelo que eu já percebi, você é muito determinada, né? Você não ia ficar muito tempo nessa vida, não. Você ia dar um jeito de dar um pulo do gato aí, né? Aliás, você deu um pulo do gato, porque aí a Ruth participou do Cozinheiros em Ação, que é o programa do Olivia Anquier, não foi? Eu, em primeiro lugar, eu nunca, eu tinha 25 anos em Palmas, que o lugar mais longe que eu já tinha ido, saída de Palmas, era 40, 50 quilômetros daqui da capital. Eu nunca tinha visto um avião de pé, eu nunca tinha visto nada disso. Aí, no dia que falaram para mim que eu estava no Cundinheiro em Ação, antes de concluir toda a seleção, eu pedi demissão do meu trabalho. Você estava trabalhando onde, naquela época? Eu trabalhava num hotel, né? E ficava fazendo café da manhã no hotel, e eu cheguei para a dona do hotel e falei para ela, me inscrevi num programa de televisão, e eu vou ser selecionada e eu quero pedir demissão. E aí ela falou assim, que era muito difícil eu chegar num programa de televisão, porque eu não tinha ninguém que, tipo, me assessorasse ou fizesse alguma coisa para eu entrar nesse programa. Eu falei, eu tenho minha história, eu tenho coragem e eu vou. E aí foi, né, cara? E aí eu comecei a correr atrás do que eu queria, eu voltei para a Palmas decidida em ter um restaurante que trabalhasse com a minha cultura, aquilo que eu sabia fazer, que era essa comida. Eu não entendia essa coisa de comida afetiva, eu não conhecia nada. Tudo o que eu fiz foi impunição. Cara, muito legal isso. Aqui, a gente teve que adaptar. Eu usei um pouquinho de óleo de coco comum, que eu vou colocar aqui. E eu vou colocar um pouquinho do meu leite de babassu aqui no meu creme, de legumes que já está... Mas aí, Ruth, eu tenho um pouquinho de óleo de babassu aqui, tá? Isso eu consegui. Isso, vou colocar aqui pelo menos... Vai dar um aroma. Exatamente, fica com aroma. Vamos lá, posso colocar as postas? Isso, coloquei a minha. Deixa eu pegar a minha pinça aqui. Sim, ele fica ali mesmo, quase que nadando nesse molho, né? Isso. Agora, enquanto o peixe está lá quietinho, cozinhando, eu te pergunto, como é que foi esse prêmio, o Dolman? O presidente do evento, ele tem uma comissão de pesquisa. E aí, ele começou a pesquisar testes do Tocantins. Tinha já outros inscritos, que já tinham dois testes inscritos. O prêmio, ele queria o terceiro. Sim. E aí, ele pegou e me escreveu, me indicou. Ele me indicou para o prêmio, pelo trabalho que eu estava fazendo, que já era visita nas comunidades quilombolas, que eu vi na Gachapada dos Riadeiros. Eu vi esse trabalho da astronomia regional e aí eu fui parar no prêmio Dolman. Vem cá, esse peixe. Vamos tirar ele um pouquinho e a gente vai fazer o quê? Passar essa palha de banana no fogo, para dar uma murchadinha. Agora, é o seguinte, você falou em passar no fogo, olha só. Olha a falta de experiência. Eu já peguei a frigideira aqui. Não tem frigideira nada. É passar ela direto no fogo mesmo. É, no fogo, aqui em cima da chama. E ela vai ficar brilhosa, olha. Você vê pegando aqui o brilho. Olha aqui, dá para ver direitinho na imagem. Aí você pega esse lado, esse lado aqui, esse lado mais brilhoso para fora e esse outro para dentro, é onde você vai colocar o peixe. Tá bom. Então, ó, tá aqui, bonito. Fiz essa... Olha. Aí eu vejo que pareci. Pois é, quem vê até pensa que eu sou bom de embrulho. Posso colocar no forno, então? Pode, pode. Agora, enrole a poça na folha de bananeira com um pouco do caldo e leve ao forno. Com o caldo que sobrar, faça um arroz cremoso. A receita completa você encontra lá no nosso site. Esse caldo aqui tá uma delícia e tá sobrando demais. Que sugestão você me dá? Como é que eu posso usar esse caldinho? Ah, mas aqui... Aqui tem um arroz que já tá aqui, ó. Tá esperando para mergulhar nesse caldo. Ah, que maravilha. Você mistura, joga um pouco ali. Ai, que coisa boa. Será que o peixe já tá bom ali já, né? Já tá bom. É só para dar uma última seladinha lá mesmo, né? Isso, para soltar o aroma da palha, dos sabores ali se encontrarem dentro desse presente que a gente vai fazer agora, que é o pai e mãe. O peixe, olha, ele deu até... A folha de bananeira, ela deu até uma queimadinha. É isso mesmo, né? Isso. Mas tá cheiroso. Olha aqui o peixe. Mas não tira a folha não, né? Porque o charme é ser servido junto com a folha, né? Isso, não tira a folha não. Ó. Ó que arraso o meu aqui também. Tá lindo. Agora, vou degustar. Mas antes de degustar, deixa eu ver aqui. Acabou de chegar aqui um vídeo do Leandro falando do drink de hoje. Bora lá ver Leandro, o que você aprontou agora? Salve, salve meu mano Zeca, tudo pela Ordem Sangue Bom. Seguinte, gostei muito desse desafio. Tô aqui, já tô com uma receita sensacional. A gente vai usar caju e ainda a gente vai homenagear as nossas convidadas Ana Vitória. Firmeza? O drink de hoje é o drink singular. Então, vamos para a receita. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar gelo no copo da coqueteleira. Agora vamos colocar o suco de meio limão, uma colher de açúcar, 50 ml de uísque e 70 ml de suco de caju. Agora vamos bater bem. Vou pegar o copo que a gente vai servir e vou completar ele com gelo. Vou passar o líquido da coqueteleira para o nosso copo e vou completar com refrigerante de limão. Vou colocar o nosso enfeite e tá pronto o nosso drink. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero ver agora a sua receita aí e tamo junto sempre, beleza? Até semana que vem, Sangue Bom, é nóis! Ruth, olha que lindo o drink do Leandro. Aqui tem um pouquinho de uísque, suco de caju, um pouquinho de suco de limão, um refrigerante de limão e, ó, eu finalizo aqui com essa casquinha para dar o sabor, ó. Tô louco para provar isso aqui, mas antes, né? Eu quero provar. É esse peixe. Deixa eu pegar um garfinho aqui, ó. Ai, meu Deus do céu! Nem sei. Vou pegar aqui primeiro um peixinho que já tá, ó. Nossa! Olha como ele sai fácil. E vou pegar um pouquinho desse arroz aqui também, porque aí sim, ó. Ó! Um pouquinho da mãe e um pouquinho do pai. Ó! Um pouquinho da mãe e um pouquinho do pai, como disse a Ruth. E? Isso aqui. É até maldade. Nossa, tá bom demais. Vamos ver. Vamos ver como é que harmoniza isso aqui com o drink do Leandro. Leandrão, não é à toa que você colocou aqui o nome de singular desse drink aqui. Esse sabor aqui, contrastando com a suavidade disso aqui, ó. No calor de palmas, hein? No calor de palmas, faz bem. Faz muito bem. Mas, ó. Não tem frio, não tem calor. Isso aqui é uma comida maravilhosa. Eu vou me despedir de você. Agradecer. Seu carinho. A sua força. A sua inspiração. Porque você não só inspirou todo mundo que tá assistindo a gente aqui, mas eu tenho certeza que todas essas coisas que você faz, essas ações que você faz, você inspira as pessoas a fazerem o mesmo que você. Acreditar no teu potencial, acreditar nas raízes e fazer disso uma coisa diferente. Meu amor, super obrigado mesmo. Um beijo grande, sorte. Tchau, obrigada. E quando eu puder, aí em palmas, eu vou te dar um abraço. Tá bom? Pessoal, bora bater um papo agora. E pra esse pedaço aqui do nosso programa, eu convidei duas jovens, super jovens tocantinenses, que eu adoro. O Brasil adora. E, bom, tem vozes livres. A gente sabe quem é, são elas. No RG ali, Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão. Ana Vitória. Acertei o nome inteiro, não? Acertou. Super bem-vindas. Eu tava aqui, a gente, antes de conversar, já tava trocando, antes de começar a gravar mil assuntos aqui. Então, eu adorei que vocês estão aqui no Brasil com o Zeca, ainda mais falando do tocantinense. Vamos começar falando um bate-papo rapidinho aqui. Pergunta assim, tá? Claro, cada uma tem uma, mas vamos lá. Vamos ver se vocês concordam nas respostas. O que o tocantinense tem que nenhum outro canto do Brasil tem? Nenhum outro povo do Brasil tem? Ah, pra mim tem um... Mas isso também tem um lance da gente ser de lá e da gente se sentir muito em casa. Mas tem uma simpatia e uma coisa de ser do povo que pra mim é só dali, sabe? Um acolhimento diferente, mas também é porque eu também sou... É minha casa, né? Um prato típico de tocantins que vocês adoram? Xambari, mas eu não como mais carne. Eu sou vegetariana, mas é um prato super, super típico. Mas pamonha? Pamonha? É, que não é somente típico nosso, mas é uma coisa igual a de Araguaína não tem. No mundo. Do estado todo, vocês já viajaram bastante, qual é o estado, o lugar favorito de tocantins? Araguaína, minha casa, com certeza. Faz o contrário, um lugar de tocantins que deveria ser mais conhecido, mas ainda não é tão conhecido. Um lugar que vocês indicariam, olha, vale a pena você ir pra esse cantinho de tocantins. Serra Gerais. Opa, eu não conheço. Que é, é o, tipo assim, é um rolê também do Jalapão, mas não é o Jalapão, eu nem conheço, a gente não conhece, mas eu tô assim, é minha viagem próxima, quando o mundo puder acontecer, eu tô doida pra ir nesse lugar. Eu sou muito lindo, muito lindo, meio desconhecidão, mais desconhecido ainda que o Jalapão, mas Jalapão teve uma expressão, né, nos últimos anos. Claro, claro. De conhecimento e tudo mais, mas ainda assim é um lugar meio inabitado. Serra Gerais é mais ainda. E as praias também do Araguaia e Tocantins, né? Sim, que também é uma coisa que é muito da gente. E é lindo. E muita gente vai de fora. É lindo, lindo, lindo. Bora falar de gíria. Gíria, assim, ou uma expressão, uma expressão que é típica do Tocantins. Igual a égua lá em Belém. Esse mesmo, a Vitória me mandou uma, porque a gente segue uma página de dizer do Tocantins. E aí tinha uma que era pra você falar, pra pessoa falar direito, quando você tá falando meio embolado, a pessoa fala assim, tira uma calva da boca pra falar. E esse povo fala muito. Pra encerrar essa sessão aí, me ajuda com um artista de Tocantins que vocês admiram bastante. Pode ser música, pode ser pintor, pode ser um ator. Um artista de Tocantins, você fala, ele me representa. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi Paulo Vieira. Ah, é verdade. E assim, meu Deus, eu sou apaixonada por Paulo. Eu acho assim, que tudo que ele faz é incrível. E ele representa os Tocantins. Eu acho que ele é uma pessoa que tem voz forte dos Tocantins, sabe? Nossa, mas eu vou voltar um pouco no tempo, porque foi o primeiro Tocantinense que eu vi na TV foi Genésio Tocantins, que cantou no Faustão e foi um acontecimento, assim, na cidade, eu lembro, sabe? Muito bem. Agora é a hora de a gente conversar, vamos relaxar, vamos falar de carreira, vamos falar de tudo. E eu, por falar em carreira, eu vou brincar com vocês. Outro dia, agora, semana passada, tenho certeza que vocês são fãs da Lorde também, né? Disco novo, sabe, semana passada. E aí eu fui escrever e aí brinquei e falei assim, não sei se vocês já ouviram o disco novo, mas é super, é o contrário do que a gente ouviu. Ela pegou um violão, né? Tem um monte de coisa acústica, super assim. E aí eu brinquei com aquela música da Elis, falei, olha, alguém arruma uma casa no campo pra Lorde, porque os rock rurais elas já têm. É uma música de rock rurais. E aí um monte de gente nas minhas redes, ah, mas já tem rock rural aqui no Brasil, tem a Ana Vitória. Eu falei, eu não vou nem futucar elas, porque rótulo é muito ruim. Eu tava fazendo uma brincadeira, óbvio, com a Lorde. Mas tem um clima que é super... Uau, é chão. Eu achei que no disco da Lorde é uma coisa de chão, é terra. E eu vejo, é outra artista, é outra coisa, mas tem essa coisa do chão, do rural, e não num sentido só como um clichê no som de vocês, ou não? Pelo menos na raiz ali tem, né? Eu acho que na raiz tem muito, e principalmente no nosso primeiro disco. A gente, esse nome, a gente na verdade chamava de pop rural, né? Pop rural, é a primeira vez. É, o rock rural era a verdadeira da Elis, era pop rural, é. É, exato. Mas quando a gente teve que se apresentar ali no comecinho de 2015, explicar quem a gente era, a gente falava que a gente tocava pop rural. Sim. Que era um som muito mais orgânico, com viola caipira, e super acústico, assim. Eu chamo de chão ali, né? Tem a ver com a terra. Sim, é uma musiquinha a terra, né? E aí... E também muito no lugar que a gente veio, né? Então, por muito tempo, essa foi a caixinha que a gente se colocou. Mas aí, depois, o som foi mudando tanto, que eu acho que hoje é muito mais no lugar de olhar pra raiz do que no som propriamente dito. Sabe? Porque eu acho que a sonoridade hoje não tem mais essa ruralidade. Vocês, certamente, têm lembranças de Araguaína, já uma cidade mais... Já tinha cara de cidade? Ou ainda era muito pequena? Que lembranças vocês têm de infância de Araguaína? Não. Desde que eu me entendo por gente, Araguaína já tem cara de cidade. Não uma grande cidade, porque até hoje é uma cidade pequena. Mas foi durante a nossa infância e adolescência que a cidade se transformou. É. Que chegaram faculdades... Sim, que alguns prédios foram levantados. Foi tipo assim... Eu lembro muito, assim, a minha infância em chão de barro. Você lembra disso? Não tinha nem asfalto. E a gente brincando na rua. E daqui a pouco a cidade se tornou uma coisa... Foi acontecendo uma cidade, prédios e coisas, sabe? Sim, sim, sim. Então, foi muito... Foi muito no momento em que a gente crescia também, a cidade cresceu. Que foi ali nos anos 90 e 2000. Sim. E de qualquer maneira, uma cidade pequena, ela aproxima as pessoas. Vocês eram amigas de infância ou não? A gente se conhece desde pequena, mas a gente não era amiga. Mas de bairro, assim? De colégio? O que que era? De colégio, é. Eu sou um ano mais velha que a Vi. Então, a vida inteira... Eu vi a Vitória desde criança na escola, só que a gente não fazia parte do mesmo grupo, né? Mas a gente se conhece desde sempre. A gente se conheceu a vida inteira, de saber quem era. Lá em 2014, a gente se aproximou. No comecinho do ano, a gente começou a trocar ideia. De vez em quando. Se encontrava nas férias. E aí, a gente resolveu gravar uma... Porque eu vi a Vi cantando no Facebook um dia. Claro, claro. E convidei ela porque eu tinha um canal já, que eu colocava composição. E é assim que aconteceu. A gente só fez três vídeos antes do projeto existir. Então, foi tudo muito uma coisa atrás da outra. Foi um ano e meio. Isso aconteceu durante férias de Ana Clara voltando pra Araguaína. Porque ela já morava fora por causa da faculdade. Foi tão rápido, Zeca, que aconteceu também. Assim, seis meses depois você estava aqui. A gente começou a trabalhar. E aí, já era. No ano seguinte, a gente gravou o nosso primeiro disco. No outro ano, a gente já estava em turnê. Então, assim, o Ana Vitória foi uma coisa que foi... É muito doido, assim, quando a gente conta a história. Porque foi uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha. E a gente nem sei se a gente foi vendo direito, mas foi acontecendo. Foi tudo muito fluido. Isso vocês acham que tem a ver com hoje ser tudo muito mais rápido. Óbvio que você não precisa... Daqui a pouco você já vai, você tem internet, todo mundo fica conhecido. nos Estados Unidos já querem ouvir você e tal. Ou é um pouco de... Talento eu não vou nem discutir. Mas é um pouco de sorte. A gente sabe que música, carreira de ator, tudo que tem artes no meio, depende um pouco de sorte também. Então, vocês acham que é a velocidade das coisas normais hoje ou foi um pouco de sorte também? Eu acho que é um pouco das duas coisas, mas a sorte mais um lugar do momento em que a gente apareceu. Sabe? Eu acho que o momento em que a gente lançou a nossa primeira música talvez era o tipo de música que as pessoas estavam com vontade ou com saudade de escutar, sabe? E aí a gente chegou ocupando um lugarzinho, não sei. E aí tudo aconteceu desse jeito, sabe? Rolou uma aderência muito grande, uma vontade muito grande de ouvir o que a gente tinha para mostrar. Vocês já tocaram com um monte de gente que vocês admiram, assim, bastante, né? E acho que isso, né? Dá um trabalho. Seja alguma participação, é difícil dar nomes, assim. Mas quem que vocês falaram? Poxa, eu não acredito que eu estou tocando com essa pessoa, que maravilha e tal. Quem que mais deslumbrou vocês nesse sentido? Então, o que acontece? Na pandemia, a gente fez parceria com o Lenine e com o Rita Lee. Mas a gente não chegou a se encontrar para isso, né? Então foi tudo muito distante. Isso é coisa de pandemia, a gente sabe. Mas, de fato, só de lidar com esses artistas, colaborar com esses artistas, já é uma loucura, né? Sim, só que eu acho que a sensação do deslumbramento mesmo, de você olhar para o lado e falar assim, meu Deus do céu. Eu acho que eu senti muito com o Nando. Quando a gente... A gente tocou uma vez com o Nando no show dele, mas quando a gente fez uma turnê com o Nando... Nando Reis, hein, turma? Nando Reis, Nando Reis. Isso, assim. De Dia dos Namorados, a gente viajou o Brasil e era o público do Nando e o nosso, todo mundo cantando tudo e eu olhava para o lado e o Nando cantando as nossas músicas e a gente cantando as músicas dele. São músicas que eu ouvia a vida inteira. São muito, muito fã. Eu ficava assim, meu Deus. Todo dia eu voltava para o hotel muito encabulada, sabe? Muito impressionada daquilo estar acontecendo, daquilo ser real. Eu acho que é meio recíproco. É fácil para vocês. No sentido de que, se vocês convidam, as pessoas querem tocar com a Ana Vitória, querem fazer. Porque é um super elogio. Porque não é agradável, parece bobinho. É gostoso. Vocês sabem que vai sair uma coisa bacana, né? Acho que vocês têm essa porta aberta, né? É difícil não topar trabalhar com vocês. Obrigada. Obrigada demais. Planos para o futuro, sonhos, projetos. Imagina, falar com o sonho que eu sou de 20 e poucos anos, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? Sonhos, projetos. Está na pauta. A gente está pensando em várias coisas ainda para esse ano, mas eu acho que o maior projeto, assim, é voltar a fazer show, né? Tipo, a gente está tentando ver se no ano que vem a gente consegue organizar isso de uma maneira segura. Exatamente. Estamos aqui com todos os dedos cruzados. Todos eles. Caraca. Muita saudade. Bora encerrar com um outro bate-volta. Agora o assunto é vocês. Total. Então vamos lá. Ana, um elogio para a Vi. Vi, um elogio para a Ana. Nesse ano, como a gente está te contando de que foi muito um aterramento, eu sinto também que a gente viveu isso dentro da gente também, dentro da nossa amizade. Existe um fluxo muito forte que acontece desde quando o trabalho começou e tudo mais. Mas eu vejo uma parada muito... A gente está vivendo um momento que tem a ver com o compromisso da felicidade, mas tem um... Eu estou no momento me inspirando em te ver viver. Sabe? Eu não sei que palavra é essa. É inspiradora. Ela é inspiradora. Ela está tipo... É isso, cara. Você está inspiradora. Estou, cara. Caraca. Quero ver devolver. Nossa, está vendo? Mas eu acho que eu vou roubar isso também porque eu acho que... Você também me inspira muito, mas eu acho que a sua paciência e a sua maneira de... A sua sinceridade é a coisa que mais... Boa. Isso me inspira pra caramba. Me dá vontade de ser o mais verdadeiro que eu consigo ser porque eu te vejo sendo muito, muito verdadeiro o tempo inteiro. Um artista que, obviamente, é musical, assim, que é uma referência pra cada uma de vocês. Vamos ver se não é o mesmo. As inspirações, às vezes, são... Pra cada uma? É, qual que é a tua e qual que é a tua. Eu acho que o Nando é uma grande referência de composição. Isso eu me inspiro muito no que ele escreve. E eu acho que de carreira também a gente conversa muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, como a gente admira a trajetória do Nando toda, da entrega dele no palco. Sim. E como ele é corajoso demais. Enfim, eu acho que também isso vem muito da gente observar ele profundamente. Alguém que vocês adorariam trabalhar ainda não rolou, não teve a chance, agendas, não sei o que e tal. Vai, a gente vai... O Brasil Cusaca faz isso. Mas claro, tá numa redução, né? Claro, tá numa redução aqui sobre isso. Eu falei que a gente é cara de pau, sabe? Fala. A vontade... Eu queria muito que eu fazia alguma coisa com o Caetano um dia. Vamos lá. Pra encerrar, quando tem um conflito criativo, como é que resolve? Criativo. Criativo. Conflitos criativos a gente não tem muitos, tá? A gente gosta muito, e é doido, porque também... A gente ouve muito as mesmas coisas, a gente tem muitas referências parecidas, então eu acho que a gente acaba gostando das mesmas coisas. Mas aí tem os conflitos da vida, os conflitos da vida pessoal. Aí é... Antes de ontem mesmo, nós tivemos uma DR, entendeu? Aí tem uma DR ali, outra ali. Pra variar, eu podia conversar mais meia hora, mas eu amei, total. Super obrigado. Sigam inspiradoras, uma pra outra, e pra gente também. E espalhando coisa boa, nós vamos on the road já já, tomara, tá? Obrigada, seu convite, Zeca. Amei a conversa. Eu sou muito seu fã, viu? Somos. Amei, amei, amei. E esse programa tá lindo, muito maneiro, eu amei. Muito obrigada pelo convite. Então imagina, obrigado a vocês. Beijo enorme. Beijo grande. Beijo, beijo. Beijo, beijo. A gente continua a nossa viagem no próximo episódio. Antes de ir, só aquele recado de sempre. Acompanhe este e mais programas de nossa no YouTube, no Facebook, e claro, aqui também no canal UOL. E pra você seguir a gente no Instagram, arroba, nossa, underline, UOL. Faça as malas, porque semana que vem tem outra escala maravilhosa. Até lá. UOL.